Quem crê que ele está voltando, dá um glória. Aleluia. Cadê o povo? Não gostava da peia ontem, não foi? Rapaz, tem gente que corre léguas com medo de peia. Perde a bênção, né? É, mas é assim mesmo. Mas Deus corre tudo daquele que lhe ama, né, pastor? Mas o povo não entende o povo de Deus. A pastora Jó Sanete escolheu um dos hinos mais longos da harpa para louvar. É. Lá na igreja em Porangatu tinha um gaguinho. Ele gostava de ler o versículo. Aí o pastor disse, hoje o irmão Joãozinho vai ler o salmo 119 todinho. São 176 versículos. Aí ele falou, Aí não. Que é isso, pastor. Vamos abrir nossas bíblias no livro de Jó. Glória a Deus. Capítulo 37. Castei. Versículo Essa palavra foi a palavra que nós fizemos no nosso devocional hoje de manhã. Jó 37, 7. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa que eu sei que vocês já sabem, mas a gente às vezes sabe, mas não observa. Aí quando a gente vai ficando assim mais velhinha, cabeça branca, a gente vai prestando mais atenção nas coisas. Todo mundo que tem a Bíblia diz que as cãs brancas, que é os cabelos brancos, é sinal de sabedoria. E se fica mal observando as coisas. Nós temos alguns cursos que muita gente não quer por causa do trabalho que dá. Por exemplo, medicina. É difícil passar no vestibular de medicina. É difícil cursar medicina. Por quê? Porque vai mexer com sangue, né? Mexer com tripa, cheio de fezes, aí cheia, por aí vai. Então não é muita gente que quer. Mas é um dos cursos que mais bem remunera seus profissionais. 37, 7. Mais bem remunera os profissionais. Você vai por engenharia, arquitetônica, muito cálculo matemático, muita coisa, muita gente também não quer. As pessoas preferem os cursos mais simples. As coisas mais fáceis. Aí quem prefere as coisas mais fáceis, não vai ganhar tanto quanto os que enfrentam as coisas mais difíceis. Na nossa fé do mesmo jeito. Quem não tem disposição para ficar na presença de Deus e pagar o preço, não vai ganhar o que Deus tem para dar. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, a quem mais é dado, mais é requerido. Deus está dizendo assim, eu dou, mas eu também quero. Quero trabalho, quero empenho, quero dedicação. Hoje, por exemplo, a pão da vida com todas essas igrejas, mais de 30 pastores no total. Meu irmão, é uma mão de obra. Todo mundo fala, a igreja cresceu, cresceu, graças a Deus e vai crescer mais ainda. Mas o trabalho é muito grande. É diferente quando eu tinha só aquela igrejinha. A minha preocupação era só com aquela igrejinha. Hoje, a preocupação com todas as igrejas, orientar todos esses pastores, ouvir eles ligarem quase que diariamente, pelo menos, no mínimo, liga 3, 4, para querer saber alguma informação, tomar alguma decisão. Então, tudo é requerido. Na nossa fé, é do mesmo jeito. Quer ser muito abençoado? Quero, então prepare para pagar um preço um pouco mais alto. Porque Deus manda você singir os lombos. Singir os lombos, no costume judaico, quando Deus diz, singe os lombos, Jeremias. Ele está dizendo, singe, porque o teu ministério é um ministério profético e não é de profetizar coisa boa. Singir os lombos, entende-se por vestir-se, mas essa vestimenta é quando os homens, antigamente, eles usavam vestidos, aquela roupa comprida, por causa da poeira, do sol causticante. Então, singir os lombos, era quando eles iam para a guerra, eles pegavam a roupa daqui do joelho, puxavam e botavam aqui dentro do cinturão, para ficar na altura da saia. Do vestido virava uma saia, não tinha aba. Você vê que a mulher do fluxo de sangue, ela disse, se eu tão somente tocar na orla do vestido dele. Então, era a roupa da época. Então, quando Deus diz assim, singe os lombos, Ele está dizendo, prepare-se para a batalha. Prepare-se para a guerra. Campanha é guerra. Hoje, amanheci doendo em tudo que era osso que tinha no corpo. Falei, Jesus do céu. Falei para a minha mulher, por causa da campanha. Menino doeu em tudo que era osso. Amanheci hoje com dor em tudo quanto era canto. Eu digo, Jesus, eu nunca tive, tem tanto tempo que eu não sei. Basta começar uma campanha e começa a luta. Não tem conversa. Porque quando você entra numa campanha, campanha para o povo de Israel, era juntamento do povo, para eles se consagrarem e enfrentar o inimigo. Aqui, para nós, é a mesma coisa. Não vá pensar você que a sua bênção vai vir assim, igual um melzinho na boca. Não, não vai não, irmão. Tem a luta. Tem a luta e a Bíblia nos mostra isso. O rei Davi, para chegar ao trono, meu irmão, foi luta. Foi 17 anos de peia, de perseguição, de solidão, de frio. Depois desse tempo, ele ainda foi para Hebron. Reinou quase sete anos em Hebron. Depois é que ele foi reinar sobre todo Israel. Olha o tempo de preparação. José. Todo mundo lembra de José como governador de Egito. Mas não esqueça José dentro da cisterna colocada por seus irmãos. Não esqueça de José vendido como escravo por seus irmãos. Não esqueça de José no mercado escravo egípcio. Não esqueça dele na casa de potefaça, sendo acusado do que não fez. Não esqueça dele na prisão. Ei, a caminhada até onde Deus quer te colocar, tem preparação de Deus. Mas tem gente que não quer assim, que é bem molinho. Não, eu quero, tranquilo. Eles preferem ir para a igreja, que lá não tem um pregador não. Tem um macaco pulando, gritando. Inventando que está falando em línguas, vai lá e entrega para você. Mas ele entrega o que você não recebe. Ele vai entregar para você algo que Deus não vai te dar. Não se resista na Bíblia, em toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ninguém que recebeu de Deus sem pagar o preço. Não tem. Ninguém. Abraão, sai do meio da tua parentela. Já separou ele da família. Vem para uma terra que eu te mostrarei. Não disse nem onde era. Olha a luta dele. Olha a briga dele para defender Ló. Até aquele encosto que ele trouxe da terra, fez mal a ele. Mas ele foi lá e defendeu ele. Então tem coisas que Deus quer te dar e vai custar um preço. O que é que você diz? O cara que é bom. Ah, quanto é esse vestido? É R$ 9,90. Isso não presta não. Quanto é que é? R$ 290. Ah, pega no tecido a vez, nem presta. Mas você pega e diz, ô rapaz, aí ó. Tecido bom, R$ 299. Está na promoção. Olha o tecido bom. Está entendendo, irmãos? As coisas de Deus são caras. A nossa salvação custou caro, irmão? Como foi caro. Olha o quanto Jesus sofreu. Deus não poupou nem Jesus. Às vezes na nossa vida tem os não de Deus. Os não de Deus é quando Deus diz, não, pastora, nossa neta. Ah, Senhor, eu queria. Não, não vou lhe dar não. Por quê? Porque você não está preparado ainda. Eu vou te preparar para você receber. Deus disse não para Jesus no momento de maior angústia da vida dele. No Getsemane, Jesus disse, a minha alma está triste até a morte. Foi assim ou não foi? Pai, você veja que Jesus naquela oração, ele falou, abba pai. Ele falou, papaizinho. Se possível, afaste de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade não, faça a tua. Ele disse, pois é, meu filho, a minha vontade é que você vá para a cruz. Porque se você não for para a cruz, Chico Chaga nunca vai ser pastor. Então, para ele ser salvo, irmã Andréa ser salvo, os irmãos estão aqui ser salvos. É preciso que você vá. Então vá. Então, Deus permitiu a luta para depois exaltar. Agora, o bom é que depois da luta tem recompensa do céu. Depois da luta tem galardão. O que é que a palavra diz? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, você vai passar o processo de Deus. O processo de treinamento de Deus. Quando a gente chega na presença de Deus, a gente vem cheio de carrapicho. Cheio de, parece um porco espinho. Aí Deus começa a arrancar. Aí vem, dói, né? Deus tira a coisa da gente que dói. A gente não quer perder, né? Mas Deus vai tirando. Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Sabe por quê? Porque o projeto que Deus tem para a sua vida, não tem pedra de tropeço que atrapalhe você chegar onde Ele quer. Pode surgir milhões de pedras. Ele tira uma por uma. Mas você chega no lugar que Ele quer te levar. Deus não é ônibus da Nordeste. Não sai daqui para Natal, quebra no caminho. Você tem que trocar de ônibus, não. Com Deus, você vai debaixo da promessa e recebe o cumprimento dela. Por quê, pastor? Porque Ele é fiel. E Ele não pode negar a Ele mesmo. Hoje essa palavra falou muito forte ao meu coração, o coração da pastora. Todo dia quando a gente, amanhece o dia, a gente tira uma palavra. E essa foi a palavra que veio para mim hoje. Jó capítulo 37, versículo 7. Ele sela as mãos de todo homem. Olha que é de todo. Ele sela as mãos de todo homem para que conheçam todos os homens a sua obra. Olha que palavra. Mantenha aberta aí sua Bíblia aí, nesse capítulo. Deixa aí abertinha. Preste atenção. Selar tem vários sentidos. Se eu selar isso aqui, eu botar um selo aqui, ou então aqui, que a gente chama de rótulo, que também é um selo. Nós temos o selo do Espírito Santo, diz a palavra. Sabe qual é o selo do Espírito Santo? É dizendo, sou de Deus. E Ele dizendo, é meu. Então, se eu selar aqui, ninguém vai abrir aqui. Você vai chegar, vai olhar, está selado. Você só vai romper esse selo se você tiver autorização para romper. O que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo que paralisa as nossas mãos, para que a dele possa trabalhar. Ele está dizendo que há momento na vida que Ele tira a sua mão da situação, para Ele colocar a dele. Por quê? Porque você não está conseguindo resolver a situação. Deus é Pai. Ele fica observando os filhos. Quando o filho vai fazer, ou a filha vai fazer algo que vai se machucar, Ele entra para impedir. Todos nós aqui que temos filhos, alguns têm filhos pequenos ainda, como Raul, a irmã Andréa, que tem o neto dela. Eu vejo aqui dentro, Davi correndo, Davi, não, Miguel, e Nayara corre atrás, a irmã Andréa corre atrás, com medo de ele se machucar. Não pega aí. Não, menina, isso aí não. Se pegar qualquer objeto que ofereça risco, você tira das mãos dele. Tira ou não tira? Então, o que é isso? Proteção. Essa palavra de Deus hoje, para os nossos corações, é Deus dizendo assim, para que você não erre, não se machuque, deixa que quem vai fazer agora é minhas mãos. Sou eu que vou fazer. Ele está dizendo assim, eu vou assumir o controle da tua vida. Tu deixa, aí se você disser deixo, porque tem um detalhe. Ele estabeleceu o livre-arbítrio, o poder de decisão para nós, e ele não vai passar por cima daquilo que ele estabeleceu. Ele é fiel para com ele mesmo, e para com a sua palavra. Então, se você disser, não, não quero o seu controle, é por isso que tem muita gente aí nas drogas, na bebida, no roubo, no assalto, no pecado, no adultério, em tudo quanto é coisa errada, Deus poderia impedir? Poderia. Mas essas pessoas decidiram caminhar sem ele. Aí o que é que a palavra diz? Todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo. No dia que clamar, ele chega junto. Mas enquanto não clama, ele deixa lá. Mas nós que somos crentes, nós que estamos aqui ouvindo a palavra dele, hoje a direção dele para o nosso coração é dizendo, eu vou cuidar. Pode ficar tranquilo. E aqui no versículo anterior, o versículo de número 6, a palavra diz assim, porque a neve diz, cai na terra, como também o algaceiro e a sua forte chuva. O que é que ele está dizendo aqui? Eu é que faço descer a neve. A chuva, eu é que mando. No tempo antigo, lá de Israel, quando Israel estava na terra e que Deus estava dando a eles, quando eles chegaram lá, tinha os Amorreus, os Eveus, os Eteus, aquele povo lá e aquele povo adorava Baal. Baal era chamado Deus da chuva. E teve um momento que Deus disse, ai vocês estão achando que é Baal que está mandando chuva? Põe peça a ele aí para ver se ele manda. Deixou Israel numa seca de morrer. Por quê? Porque o povo estava adorando a chuva. Adorando Deus da chuva Baal. Deus fez isso aqui no Nordeste há muito tempo. Botaram o apelido do El Ninho. El Ninho nada, foi Deus. Por quê? Porque estava um bocado de gente correndo atrás de São João pedindo chuva. Correndo atrás de Pedro pedindo chuva. Pedro e João, nem no céu não estão, porque a Bíblia não diz. Eles estão dormindo. No dia que você for arrebatado, ele vai ser junto com você. Aquela história de Pedro está no céu com a chave do céu. Não. Pedro recebeu a direção da igreja na terra. No céu ele não foi ainda. Elias foi. Enoque foi. Paulo foi arrebatado, mas não foi ainda. Até Paulo diz no capítulo 4 de 2 Timóteo, porque a minha recompensa está guardada para aquele dia. Ele sabia que ele ia ficar descansando também no seio de Abraão. Maria não foi. Esse santo tudo não foi nenhum. Por quê? Porque a Bíblia não diz. Nós somos crentes, temos que obedecer o que diz a palavra. Se ela diz que Enoque foi, que Elias foi, que Paulo subiu ao terceiro céu, mas está dormindo em Cristo, está dormindo em Cristo. Então nós nos amparamos nisso. Por quê? Porque ele tem um controle da neve, da chuva. De tudo. Se ele tem um controle de tudo, ele tem um controle da tua vida também. Da minha vida. Nós estamos com a vida controlada por Deus. Se nós aceitarmos isso para a nossa vida, vamos ser felizes. Se não aceitarmos, vamos ser um barco desgovernado. Sem controle. O que é que é um crente sem controle? Um crente que diz que é crente, mas não teme a Deus. Tem crente que diz que é crente, mas não teme a Deus. Mente que é uma desgraça. Meu irmão, só abre a boca para mentir. Levanta um falso, fala dos outros. Entra em rodada de escarnecedor. Conta piada imoral e escuta piada imoral. Dá cada gargalhada. Não tem compromisso com Deus. Não tem ligação com Deus. E Deus não tem com Ele também. Pastor, mas como é que pode estar escrito na palavra? Está escrito na palavra. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. O que é que você acha se eu tivesse colocado um carro de som duas horas aqui na Boa Vista? Venha receber o seu milagre hoje na Pão da Vida. O raio-x de Deus, o homem de Deus que adivinha seu passado, seu futuro, vai estar lá. Não cabia gente aqui não. Está lá a fila, lá fora. Para escutar mentira. Porque o povo, eu estou falando não do modo em geral, mas muita gente gosta de ser enganado. É por isso que o diabo é chamado de enganador, de pai da mentira. Aquele que é o Deus desse século, diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Tampou os olhos para que não veja a glória de Deus resplandecida em Jesus Cristo. No tempo que Jesus veio, andavam os 11 discípulos, e depois de 3 anos e meio de ministério, sabe quantos ele mandou? 70. Só 70. Quanto é que iam lá? Comeu o pão que ele multiplicava? 5 mil foi uma vez. A Bíblia diz que tinha 5 mil pessoas, mais de 5 mil seguindo a Jesus. Quantos estavam quando Jesus foi arrebatado para o céu? Em torno de 500 pessoas. Quantos estavam no capítulo 2 de Atos Apóstolos para receber o batismo do Espírito Santo? 120. Está vendo a filtrais? Agora você é crente e diga assim, eu quero estar entre os 120. Eu quero estar entre os que ficaram na presença de Deus. Eu quero estar na presença dele. Milhares andavam. A própria palavra diz que teve um dia que muitos abandonaram Jesus. E Pedro disse, Senhor, o seu discurso foi muito duro. O povo está indo embora. E Jesus disse, quer ir também? Vá. Não, Senhor, não posso ir porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ah, então você entendeu. É isso aí. Ou seja, muitos querem ouvir uma pregação. Quando fala campanha, menino, a primeira coisa que a pessoa vem é com a mão estendida para pegar o envelope. Aqui não tem envelope não. Você vem com a mão estendida para receber a palmatória de Jeová. Para ele dizer assim, ou tu entra na brecha ou não passa. Acabou assim. Eu não vou pregar mentira para agradar ninguém. Eu não vou pregar inverdades para agradar ninguém. Eu não tenho que agradar ninguém. Nós, eu e vocês todos temos que agradar a Deus. A Ele sim. O que é que adianta eu mentir para você? Daqui a alguns dias você vai dizer, pastor mentiroso, viu? Profetizou na minha vida, não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque o inimigo tem usado essas pessoas que estão, olha, levando multidões para ouvir a falsa pregação. A pregação de um Deus que só quer te abençoar, mas não quer te aperfeiçoar. E isso não é verdade. Todo o sofrimento dos grandes homens da história bíblica foi aperfeiçoamento de Deus. As lutas que eu passo, que você passa, é aperfeiçoamento de Deus na sua vida. E se você quer andar com Ele, prepare para Ele arrancar os pedaços. Porque a lapidação de Deus arranca pedaços. Ele tira aquilo que não serve. Se você tivesse com, Deus o defenda disso, mas se você tivesse com mal na perna. Você não já viu o jeito com o pedaço da perna amputada? É porque se não amputar, morre. Dá uma infecção, dá uma sepsemia, generaliza-se no corpo inteiro e mata. Por isso que tem pecado que mata o crente e Deus tira. De um jeito ou de outro, Ele tira. Quando você dá legalidade e diz a Deus, toma conta da minha vida, Ele vai trabalhar na tua vida. Dói? Dói. Mas é bom. Mas é agradável. Porque o meu coração e o teu coração não é um coração que pense como Deus pensa. Pastor, porque eu não sou filho de Deus, você é, eu também sou. Pastor, mas nós temos infelizmente a herança adâmica. A herança de Adão. A herança do pecado. Essa herança está conosco. E quando é que ela vai acabar, pastor? Ela vai acabar quando nós subirmos, que a Bíblia diz, por isso que a Bíblia diz que no arrebatamento, nós vamos subir em corpos glorificados. Ele vai ser glorificado. Hoje nós estamos aperfeiçoados pelo Espírito Santo, pela palavra, pela presença de Deus na nossa vida. Agora, quando subir, vai subir glorificado. Por quê? Porque a glória de Deus vai estar em nossas vidas. Não pode subir nada de imperfeição. Quem subir para Nova Jerusalém vai subir glorificado. Irmãos, essa palavra não é uma palavra que agrada muita gente, não. Tem gente que não gosta. Mas tem gente que gosta. Já vi muitas pessoas chegarem, pastor, eu vou ficar aqui na pão da vida. Essa igreja tem palavra. O que é que eles dizem? Essa igreja tem palavra. Eu estou numa igreja ali, pastor, que eles dão dez minutos para o pregador. Só dá tempo, ele dá a primeira e a segunda saudação, já terminou o tempo. Eles passam o culto todo, encantando, louvando e pregando bênção e pedindo dinheiro. Aí quando chega a hora da verdade, da palavra, dez minutinhos, terminou. A gente sai vazio. Já vi gente dizer isso para mim várias vezes. E que bom, irmãos. Que alegria. Amor, me dê um pouquinho d'água. Como eu louvo e agradeço o nome do Senhor, porque a pão da vida é conhecida como a igreja que prega a palavra. Amém? Quem é? Diga aí quem, amor. Deis, venha louvar a Deus. Fala aí para esse menino bonito ali. Berg? A Deus vem e o irmãozinho que está ali louvado a Deus. Que hora é aí, amor? Pronto, nós vamos adorar a Deus. A igreja recebeu essa palavra, irmãos? Amém. Eu recebo essa palavra, porque eu fui um homem que tive a vida muito torta. Mais torta do que voo de Anum. Carreira de calango perdia para mim, irmãos. Eu fui um homem de uma vida muito desmantelada com relação a adutério. Nunca roubei, graças a Deus. Nunca fumei maconha. Não conheço droga nenhuma. Nunca aprovei droga nenhuma. Mas nesse aspecto era maldição na minha família. Deus me colocou na... Agora custou um preço. E para mim andar com Ele custa um preço mais caro ainda. Agora, em compensação, eu vivo com a certeza de que se eu cair morto aqui agora, eu já sei para onde eu vou. Não tenho medo nenhum disso. Tenho certeza disso. Se eu permanecer como eu estou permanecendo na presença de Deus, quando eu morrer, quando meu coração parar de bater, a minha alma vai descansar em Deus. O meu espírito volta para Ele. O meu corpo volta para a terra. Mas a minha alma vai estar no seio de Abraão. Vem. Pai Santo, Deus amado, abençoa os dizimistas e ofertantes desta obra. Realiza em suas vidas o milagre da multiplicação. Abençoa todos que desejam abençoar a Tua obra e todos que têm votos e propósitos com ela. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Só para fechar antes da gente orar, no capítulo 38 de Jó. Porque assim, você conhece aquela expressão que diz assim, tem a paciência de Jó. Irmãos, Jó não teve toda essa paciência não. Ele reclamou muito. Jó murmurou muito. Ele repreendeu a mulher dele. Mulher é louca. Né? Vai amaldiçoar o meu Deus e morrer. Não e tal. Ele foi contra aquilo ali. Mas ele questionou muito a Deus durante o sofrimento. Mas também o sofrimento dele foi muito grande. Mas aqui no capítulo 38, diz assim a epígrafe, Deus responde a Jó e mostra-lhes a sua grandeza e sabedoria. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemuiu e disse, Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora sim, Jó esteu lombo, como homem, irei te perguntar e tu irá me responder. Onde estavas tu? Quando eu fundava a terra. Faz-me saber se tens inteligência. Olha que palavra. Aí ele prossegue. Aí é muito grande, mas ele diz. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Ele está dizendo a Jó assim, Jó, você está reclamando, rapaz, mas você é muito pequenininho. Você está reclamando com quem criou tudo, inclusive você. Isso aqui vem muito pra gente, a questão da murmuração, né? O povo de Deus que murmurou no deserto, os murmuradores não entraram na terra prometida. E tem uma palavra forte de Deus dizendo assim, os seus corpos ficarão sepultados no deserto. Em outras versões, seus cadáveres serão sepultados no deserto. Ele está dizendo, vocês não vão entrar no meu descanso. Porque questionavam Deus reclamando. É por isso que a Bíblia diz que em tudo dá graças a Deus. Pastor, até pela, é, pela aquela dor mesmo, aquela cruel. Até isso, agradeça a Ele, porque você só vai sobreviver a dor, se souber que Ele é quem te sustenta. Se não, você vai junto com ela. Vamos orar, amor. Fica de pé, igreja. Vamos orar aí na nossa oração, nós vamos dizer, Pai, Senhor, nós agradecemos. O que nós mais queremos é ser vaso nas Tuas mãos. Está na roda do oleiro, Tu és o divino oleiro. O que nós queremos é ser diamante, mesmo que pedra bruta. Mas estarmos na mão do Senhor, porque Tu és divino lapidador. Nos ajuda, Deus, a compreendermos os Teus preceitos, os Teus desequíneos, a Tua vontade para nossas vidas. Abençoa, Deus, poderosamente o Teu povo. Estende a Tua mão santa, pois nós sabemos que misericórdia o Seu tem e dura para sempre. Abençoa a todos que estão conosco nesta campanha. Nós estamos vendo, Deus, tantas pessoas acompanhando pela internet. Cada uma buscando o cumprimento das suas promessas. Oh, Deus, Tu és fiel. Melhora, Deus, a fé de cada um de nós. E nos dá a certeza, Deus, dos Teus cuidados, das Tuas maravilhas. E nós louvamos o Teu nome e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Igreja, somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus. Que a graça de Deus, o poder de Jeová, as maravilhas do Espírito Santo, seja sobre a vida de todos nós, hoje e sempre. E a igreja de Jesus diz amém. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Hoje tem culto de ensino da palavra para a glória de Deus. Amados do Youtube, irmãos, pão da vida à distância, Deus os abençoe. Nossas moderadoras, Deus abençoe, em nome de Jesus.